Opa! Então vamos lá para a resolução de mais um exercício da Unesp aqui que o bruxo vai te ajudar. Galera, primeiramente, esse exercício me dá um diagrama de fases, onde ele tem todos os estados físicos aqui da água com influência em função da temperatura e da pressão. E aí ele fala, um dos métodos de conservação de alimentos conhecidos como liofilização consiste em congelar esse cara, então em estado sólido, toda a água presente nele e fazê-la sublimar, ou seja, passar para o estado gasoso direto, sem passar para o estado líquido. Aí ele pergunta assim para a gente, em quais condições de temperatura e pressão isso pode acontecer? Então ele quer sair do estado sólido e vir para o estado vapor sem passar pelo estado líquido. Beleza? Então se a gente olhar aqui, eu preciso sair desse pedacinho aqui cinza escuro e chegar nesse pedacinho branco, sem passar pelo líquido. Então se a gente observar, eu não posso subir mais do que 0,61 a pressão, porque mais do que isso, eu posso vir por aqui e passo pelo líquido e eu não quero isso. Então a minha pressão tem que ser menor do que 0,61. Então a pressão tem que ser menor do que 0,61. E a temperatura vai ter que ser menor do que esse 0,0025. Por quê? Porque se eu passar daqui, eu já posso ter estado líquido também. Então a minha temperatura tem que ser menor do que 0,0025. Perfeito? Então para eu sublimar, sair do estado sólido e ir para o estado vapor, eu preciso ter uma pressão menor que 0,61 e uma temperatura menor do que 0,025. Vamos ver onde que está essa alternativa? Ó, temperatura superior a 374 graus Celsius. Errado. Temperatura igual a 300 graus Celsius. Errado. Temperatura inferior a 0,0025. Certo. Inferior a 0,01. Errado. E aqui 0,025. Perfeito. Agora vamos continuar e ver a pressão. E pressão superior a 101,3? Não. E pressão inferior a 0,61 kPa. Então a alternativa E está correta. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? Aciona o sininho e compartilha com todo mundo que você acha que está precisando desse conteúdo. Fechado? Eu fico por aqui e até a próxima, hein? Eu fui! E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL